O Vida a todos para a leitura da palavra do Senhor esta noite, livro do Êxodo capítulo 5 e o versículo 1 Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa-me ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto Então Miriam profetiza irmã de Arão, consequentemente irmão de Moisés, tomou um tamborim E todas as mulheres saíram atrás dela com danças Já que é festa, vou levar um pandeiro meu irmão Vou levar um tamborim, porque Deus me garante festa no deserto Eu vou descrever como é que vai ser você a partir de hoje, no deserto Naquela prova rapaz, numa luta e você Divisa de fogo, varão de guerra Festa no teu deserto Obrigada Se inscreveu e inscreveu-se E aí Existe E aí E aí E aí E aí Obrigado.